Puto Yeah Man, fuck A.O.I. Esses rappers tão fora do controle, man Temos que dar um real talk pros guys Cês são fakes, niggas Eu tava sozinho no place Recebi uma chamada, ok Era um puto mongolê Disse tem uma boda today Mas logo me encontram nesse way Lá para as 16 Relaxa que eu dou um talk Para, Gwen is taste Entrei nessa festa, gitar como os niggas Estiloso, direito pra pista Tem uma safada com bunda gigante Parece a Neide Sofia Vem cá maluca, balança essa bunda Bagunça o meu mundo e o meu tudo Não, não é justo um miúdo pequeno com todo o talento absurdo Escuta as moção, mas não admites que eu sou bom Diz que eu curto funkon Veja, mata isso, não é bom Mano, não gosto do iPhone, Samsung é meu melhor phone Toda malda sabe o que é onde? Pergunta toda malta da zone Zira, zira, gang, somos nós Destruímos os corações Nigga, não faz assim na tira dos pulmões Tu já és fé, ainda ficas like os homens Te põe a correr lá pra casa da tua mama All my niggas love me Nobody can control me Mano, só não gosto, mas sou muito farda Esses niggas não estão preparados, man Eu tava sozinho no place Recebi uma chamada, ok Era um puto mongolê Disse tem uma boda today Mas logo me encontro no suave Para as 16 Relaxa que eu não toque Para, when it's tasty Ya P dispara Pai 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 Amém.